Eu te amo, Guaxinim, cê tá legal! Cadê aqui? O que foi? Bom dia que tá! gravando esse vídeo aqui, e eu tô configurado aqui o controle tá configurado muito ruim, e eu tô matando aqui uns morcegos, sabe que é uma vida louca, e será que na frente aqui tem um africano, os africanos estão aqui, não, você não, você me matou na última vez que eu tentei gravar, esse macaco aqui, macacuzila aqui tentou, matou aqui na última vez que eu fui me gravar, macacuzila não, é pra fazer uma vida, pulando aqui, o bom que eu tenho botão turbo, que salva muita gente, porque meio que eu tô com um controle aqui, piratão, que nem tem analógico, olha que o coelho da páscoa, e aqui tá com uma cenoura meio torta, essa música do Woodman é muito tensamente épica, faz lembrar da época mais simples, quando eu cagava e mijava nas calças, fingindo que eu sei ir no banheiro, até hoje eu faço isso, quer dizer, até, até, é, 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 agora eu vou ver um piro mágico, aqui ó, é, parece que me matou, e eu meio que não, minha barra de vida, e nós começamos aqui desde o início, caramba, esses bichos são muito chatos, eu sou mais chato, pô, sou mais chato que eu, pô, parece eu esse bicho, essas bichas, esse bicho parece eu, mas não, e não consigo, e não consigo, ao nível de ejaculação que eu já comi um cavalo, por que ejacular um cavalo, cara, é uma arte, se você não consegue ejacular direito, você não consegue ejacular direito, o cão Gonçalves sabe disso, morre, morre, cala, corre, corre, se você pegar o Chuck Norris e comer o, 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 o pinto, quer dizer, o pelo do da, do peito dele, você vai jogar um cavalo inteiro, cara, e alado ainda, junto com, junto com 20 quilos de arroz africano, porque africano, isso é power, por dentro africano de fogo, eu não sei por que eu tô falando africano, mas deixa, pô, de novo o coelho da páscoa que fica atacando uma cenoura rosa torta, se você perceber que o gráfico tá melhor, só porque eu tô editando melhor, vou passar essa parada aqui, polimento, vou passar também do ferro, passar na máquina de lavar, e tem um carro de casa cantando funk aqui do lado do quadro e do lá, matando eles, né, sabe como é, né, se você morre, mora em, no topo de um Himalaia do Avatar, né, peraí, aqui ó, entra na parede, cara, jump, jump, Beita! Ela é meio ruida aqui quando to com um ventilador aqui de 20 quilos atrás, né, Chegamos aqui ao Woodman, e essa aqui vai ser a batalha do final, porque esse vídeo aqui vai ser o final agora, por isso é a batalha do final. Já peguei o tamanho aí Woodman, Pula! Droga! Pula Pula Joga Pula Joga Pula Pula Vai jogar E matamos Caramba Matriz saiu Mas saiu Mas saiu Mas esse vídeo vai ter menos de 10 minutos Eu sou muito bom Não Tela azul não Tela azul não Tela azul